No Tag de Volta e Gurizada, vamos pra mais um vídeo! Vamos lá, Gurizada, atualizar algumas situações do Grêmio. Que, cara, a gente tá feliz, né? A gente tá feliz. O Corrimão perdeu ontem aí pro Caxias nos pênaltis. Foi eliminado mais uma vez, mais um ano aí, sem ganhar o título gaúcho. Só quem manda no Sul aqui nos últimos anos é o Grêmio. A gente sabe que é o Grêmio. Mas a gente tem que falar hoje sobre um assunto sério aqui com vocês. Sobre dois grandes problemas que o Grêmio tem pra resolver. E aí a gente vai conversar sobre isso agora. Mas antes eu quero dar um recadinho pra vocês sobre a OneWin. Gurizada, eu vou falar pra vocês agora da OneWin. A OneWin é um lugar pra vocês se divertir e ganhar aquela graninha marota. Vou mostrar como é fácil. Primeiro vocês clicam no primeiro link que tá no comentário. fixado e vocês vão entrar nesta página aqui, que é da OneWin. E vocês vão utilizar o código promocional no tag pra fazer o cadastro. Clicou em registrar-se agora. Registrar-se lá em cima, tá vendo? Tem uma opção registrar-se verdinha. Clicou lá em registrar-se. Tu vai preencher todos os teus dados aqui, bem conforme está solicitando. Aqui o telefone, e-mail, senha. E não se esquece de clicar em código promocional e colocar aqui o código no tag. Pra vocês ganharem até 500% de bônus aí no teu primeiro depósito. Belezura? Se cadastrou, fez teu depósito, já tá com dinheiro lá. Vamos então para o Speed Cache. Vocês podem ver aqui em OneWin Games. Clica pra ver todos. E vocês vão ver a opção do Speed Cache. E a ideia do game aqui é qual? É vocês fazerem duas apostas ao mesmo tempo. E não pode deixar o carro ali explodir, né? É ele sair da pista ali antes de tu apertar pra tirar. Vamos fazer as apostas agora, tá? Vou botar 400 em cada carrinho, beleza? Vamos lá. Agora. Cliquei em apostar. Cliquei em apostar. Agora é só aguardar. E começou. O primeiro já foi preso, hein? Eu vou ter que retirar o outro aqui pra recuperar meu saldo. Olha aqui, olha aqui. 2, 2, 2, 2, foi. Tiramos. 920. Lucramos 120 reais nessa, hein? Entra no primeiro link no comentário fixado. Vai lá e aproveita pra vocês conseguirem também lucrar. E lembrando, vocês têm que ter mais de 18 anos aí pra fazerem esse tipo de jogo. Vai lá na OneWin. Primeiro link no comentário fixado. Então, gurizada. Vamos lá. Vamos falar sobre, primeiramente, o Transferban. Mas não do All Real, do Grêmio. Isso mesmo. O Grêmio sofreu um Transferban da FIFA. Mas por qual motivo que aconteceu isso? Então, o Grêmio acabou levando um Transferban e está, no momento, impedido de contratar novos jogadores. Isso porque foi aplicado por uma dívida do Grêmio com o Serro Portenho do Paraguai pela contratação de Matias Vila Sante. A penalidade aí está em vigor desde o início de março. O Vila Sante chegou a Porto Alegre na metade de 2021 e envolvia pagamento parcelado do valor. O Serro foi a FIFA cobrar por três parcelas atrasadas que o Grêmio não havia pago. O valor em aberto com o Serro Portenho é de 825 mil dólares. O processo administrativo ainda soma 5% de juros e 41,5 mil dólares por custos processuais. A punição já consta no sistema da FIFA e, com isso, impede o Grêmio de realizar a inscrição de novos jogadores. Porém, a nova gestão do Grêmio já confirma que a dívida e essa punição será quitada nesta semana. E, com isso, a punição pode ser contestada e derrubada nos próximos dias. Porém, eu vou dar mais alguns detalhes aí para vocês, tá? Isso tudo informação trazida lá pelo nosso colega Jeremias Werneck, lá da Gaúcha ZH. É o seguinte, tá, gurizada? A dívida com o Serro é pela contratação do Vila Sante, como eu havia dito para vocês. Porém, olhem como foi mal administrado a gestão passada, pelo menos o ano passado do Grêmio. O Vila Sante foi contratado pelo total de 3,5 milhões de dólares e o valor foi dividido em seis parcelas e o Grêmio pagou as três primeiras. Porém, as últimas três não foram pagas, simplesmente atrasaram. O valor chega, então, a 825 mil dólares. Mas o pagamento também está incluso, aqueles 5% que eu falei, de juros e quase 42 mil dólares de custos processuais. No total e na cotação atual, isso dá um total mais ou menos de 4,5 milhões de reais. A diretoria do Grêmio chegou a oferecer um novo acordo para o Serro Porteio, mas não conseguiu. A primeira proposta foi de quitar o valor em 24 vezes. Depois, baixou aí para quitar em 18 vezes, 18 parcelas. Porém, o time paraguaio negou essas propostas e foi direto para a FIFA. E aí, a FIFA puniu o Grêmio com o transfer ban. O Grêmio, então, decidiu tomar agora um empréstimo na rede bancária para pagar o time paraguaio. Então, vai sair dos cofres de um banco dinheiro para resolver a dívida e derrubar a punição do transfer ban com a FIFA. Porém, temos um outro problema. Eu falei que são dois. A direção do Grêmio está tentando resolver este baita pepino do transfer ban. Mas temos um outro grande problema, que é a situação lá na Espanha. A cobrança do fisco espanhol pela venda do Arthur para o Barcelona. Lá em 2018, que está sendo hoje tratado na Justiça da Espanha. Após a cobrança inicial, o Grêmio contratou advogados no país, lá na Espanha, e está recorrendo da primeira decisão. O valor cobrado é de 35 milhões de reais. Pois a agência tributária local entende que os impostos também precisam ser pagos lá. E só para a gente comparar as duas situações, a multa da Espanha é quase oito vezes o valor da dívida do Grêmio com o Serro Porteio, que acabou acontecendo aí o transfer ban da FIFA. Por isso, as questões que ficaram da administração anterior do Grêmio, estão trazendo uma enorme preocupação para esta atual gestão. No caso do fisco espanhol, a situação não é definitiva. Mas o ambiente não é de muito otimismo no Grêmio. Então esses grandes problemas que podem, cara, gerar uma repercussão enorme, enorme, dentro do Grêmio. E que ainda não estourou. Então a gente está sempre aí buscando e trazendo essas coisas para vocês. Então sim, vamos ficar preocupados. A gente tem 11 jogadores ali, e estão bem entrosados dentro do Grêmio. Mas a gente precisa de reforços. Precisamos muito de reforços. E o Grêmio sem poder contratar, e daqui a pouco tendo que gastar um dinheirão para quitar dívidas passadas, isso vai impedir ainda mais do Grêmio buscar novos reforços. Então as informações de hoje foram essas. Vamos aguardar para ver os próximos capítulos. Beleza, gurizada? Deixa o teu like, te inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho